Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Eu vou terminar o que eu enunciei há uns vídeos atrás, que era a equivalência do cancelamento da raiz quadrada das somas parciais da função de Mebius com a hipótese de Riemann. Então, falta mostrar agora que a hipótese de Riemann implica que as somas parciais da Mebius de n menor ou igual a x é menor ou menor do que x elevado a meio e mais y para tudo y positivo. Então, pelo teorema 2.2... O que dizia o teorema 2.2? Vamos achar ele aqui. . . . . . . Espera aí Aqui o teorema 2.2 Dizia que sob a hipótese de Riemann Nós temos que para todo sigma maior ou igual que sigma zero Maior do que meio O logaritmo da função zeta No sigma mais t É menor ou menor que Log t A 2 menos 2 sigma mais y Para todo y positivo Então nesse menor ou menor aqui Significa que meu sigma está fixo E eu estou fazendo meu t arbitrariamente grande E a constante implícita Nesse menor ou menor Dessa desigualdade Só depende de sigma zero e y Ou seja, a gente tem uma certa uniformidade Certo? Então Pelo teorema 2.2 Nós temos que para todo y positivo Para todo y positivo Uniformemente No semiplano No semiplano meio Menor ou igual do que sigma 1 Ops aqui é maior Menor do que sigma 1 Menor ou igual do que sigma Então sigma 1 está fixo E sigma é Lembrando que é a parte real De um número s A gente tem que 1 Sobre zeta de s É menor ou menor Do que t elevado a y E 1 sobre zeta de s É analítica Certo? Por que 1 sobre zeta de s É analítica? Porque Uma função analítica Que não é zero Num aberto Ela não O inverso dela É analítico também Então Pela fórmula de Perron A gente vai ter Que as somas parciais Da Mebius Vai ser igual A integral de 2 menos it Até 2 mais it De 1 sobre zeta de s Vezes x elevado a s Sobre s ds Mais um resto r Onde o resto r Ele é menor ou menor Que a soma Sobre os n X sobre 2 Menor do que 2x N diferente de x Do módulo da Mebius Que multiplica o mínimo Entre 1 E x sobre t Módulo de x menos n Mais x ao quadrado Mais x ao quadrado Sobre t E isso daqui É menor ou menor Do que x log x Sobre t Mais x ao quadrado Sobre t Que é menor ou menor Do que x ao quadrado Sobre t Então a gente já estimou Nosso resto r Então agora Vamos fixar Um ponto sigma 1 A nossa objetivo É fazer esse sigma 1 Tender a meio E vamos considerar O retângulo O seguinte Então a gente vai ter O seguinte retângulo Aqui Então aqui é o ponto Meio Aqui é o ponto sigma 1 Aqui é o ponto 1 Aqui é o ponto 2 Essa altura aqui é t E essa profundidade aqui É menos t Então a gente vai considerar Esse retângulo azul Então aqui é o ponto 2 Mais it E aqui é o ponto 2 Menos it Então Sobre a hipótese Sobre a hipótese de Riemann O inverso da função z É a analítica Num aberto Contendo esse retângulo Então A integral Sobre o retângulo azul De 1 De 1 sobre a zeta de S Vezes x Elevado a S Sobre S De S É igual a 0 Porque o integral De uma função analítica Ao longo de um caminho Fechado É 0 Certo? Mas a integral Que a gente quer calcular É essa daqui É essa integral aqui Que eu pintei de azul Certo? É a integral de 2 Menos it Até 2 mais it Está aqui Onde eu vou pintar De azul aqui 2 menos it Até 2 mais it Então Para calcular Essa integral Eu vou calcular Eu vou usar O fato Que a integral No retângulo Fechado Dá 0 E vou calcular A integral Sobre a cis linha Que é i1 I2 I3 Então A integral Que eu quero De 2 Mais 2 menos it De 2 menos it Até 2 mais it Vai ser Vai ser menor Menor Do que a integral I1 Módulo Da integral I1 Mais módulo Da integral I2 Mais módulo Da integral I3 Então São essas Integrais Que eu vou Estimar Então Vamos estimar Primeiro Integral Em 1 E 3 Que são A parte De cima E a parte De baixo Então Eu vou Ter a integral De 2 Mais it Até Sigma 1 Mais it De 1 Sobre a zeta De s Vezes x Elevado a s Sobre s ds Aqui eu uso O fato Hipótese de Lindelof Que eu uso O fato Que Eu provei Algo mais forte Que a hipótese De Lindelof Que era Que o Logaritmo Da zeta Era da ordem Do logaritmo De t Elevado a 2 menos 2 Sigma Então 1 sobre a zeta De s É o logaritmo De menos Então 1 sobre a zeta De s É menor Menor Do que t Elevado a Epsilon Está aqui essa afirmação Está aqui essa afirmação 1 sobre a zeta De s É menor Menor Do que t Elevado a Epsilon E o nosso Epsilon A gente pode pegar Arbitrariamente Pequeno Então Essa integral Aqui Ela vai ser Menor Menor Do que 1 sobre a zeta De s Que é t Elevado a Epsilon Esse s Ali de baixo Dividindo Ele passa Como sendo t E aí Resta Para a gente A integral De sigma 1 até 2 De x Elevado a Sigma Mas isso Aqui É menor Menor Que x Ao quadrado Sobre t A 1 menos Epsilon E Similarmente Eu estimo A integral E 3 Então A integral Mais importante Que falta A gente estimar É a Integral E 2 Então Eu vou ter A integral De sigma 1 menos It Até sigma 1 mais It Ah Só um comentário Isso daqui Que eu sublinhei Faltou comentar É uniformemente Esse menor Menor É uniformemente No semiplano Real S Maior ou igual Do que sigma 1 Certo? Esse menor Menor É uniformemente No semiplano Menor Menor É uniformemente No semiplano Real S Maior ou igual Do sigma 1 E eu usei Esse uniformemente Para dizer Que ao longo Dessa linha Aqui Vamos Essa linha Que eu vou pintar Aqui agora De amarelo Que essa linha Ao longo Dessa linha Aqui A zeta 1 sobre a zeta De S É menor Menor Que t Elevado A y Uniformemente Nessa linha Né Porque eu precisei De uma estimativa Para todos os pontos Nessa linha Para calcular Essa integral Aqui E 1 Então vamos voltar Agora aqui Para a integral E 2 Então integral E 2 De 1 Sobre a zeta De S Vezes X Elevado A S Sobre S D S Vai ser Menor Menor Do que X Elevado A sigma 1 Integral De menos T Até T De dt Sobre o módulo De sigma 1 Mais t Vezes o módulo De t Elevado De t Mais Mas isso Daqui É menor Menor Do que X a sigma 1 Integral De menos T a t De 1 Sobre Sobre Raiz quadrada de 1 Mais t ao quadrado De t De t Que é o módulo Módulo de número Complexo É isso aí E essencialmente Essa integral Aqui Deixa eu fazer Diferente Aqui tem um i Um complexo i Então É integral de dt Sobre módulo De 1 Mais t Elevado A 1 Menos Epsilon Certo Então Eu posso Dividir Essa integral De Menos T a t Da integral De Menos 1 Até 1 Mais Integral De Menos De 1 Até T E De Menos 1 Até T Menos T E Chego A conclusão Que Isso aqui Essencialmente É Menor Menor Do que X A sigma 1 Vezes A integral De 1 A t T De dt Sobre t Elevado a 1 Menos Epsilon Certo T T Elevado a 1 Menos Epsilon E Então Vai ser Menor Menor Do que X Elevado A sigma 1 Vezes T Elevado a Epsilon Certo Então Essa é a estimativa Da minha integral E2 Então Agora Eu combino Todas Essas Estimativas Antes De combinar Todas Essas Estimativas Vamos escolher T Como sendo X Ao cubo Então Para Essa escolha De t A gente Vai ter Que as somas Parciais Da Mebius Vai ser Menor Menor Que X A sigma 1 Mais 6 Epsilon Mais O Grande De X Ao Quadrado Sobre X A 3 Menos 3 Epsilon Que Menor Menor Do que X A sigma 1 Mais 6 Epsilon Então Isso aqui Termina a demonstração Do nosso teorema Porque a gente pode pegar Epsilon Arbitralmente Pequeno Vai chegar Na mesma Conclusão E depois Fazer o Sigma 1 Tender A meio A gente Conclui A prova Do teorema Agora Eu quero Concluir O Vídeo De Hoje Com A Seguinte Observação A Gente Tem Que As Somas Parciais Da Mebius Não É O Grande De X Elevado A Meio Menos Epsilon Para Todo Epsilon Positivo Para Todo Epsilon Já Estou Sendo Redundante Aqui Para Todo Epsilon Positivo E Por que Disso Porque A gente Sabe Que Se As Somas Parciais Elas Fossem O Grande De X Elevado A Meio Menos Epsilon Então A gente Teria Que a Função Zeta De Riemann É A Função 1 Sobre A Função Zeta De Riemann Seria Analítica No Semiplano Real S Maior Do Meio Menos Epsilon Mas Isso É Um Absurdo Porque A Função Zeta Tem Zeros Na Linha Meio Certo Então A Observação Aqui É Que 1 Sobre Zeta De S Tem Polos Em Real S Igual A Meio Que Correspondem A Zeros Da Função Zeta Então Esse Era o Víde Que Eu Queria Trazer Para Vocês Hoje